Na sessão desta segunda-feira, os vereadores destacaram a atuação da Comissão de Saúde que conseguiu, junto a uma cervejaria da cidade, 35 mil equipamentos de proteção individual que serão doados ao Complexo Hospitalar Gentil Filho. Colegas membros da Comissão de Saúde, vereador Gentil Oliveira, vereador Luiz Lacerda e não poderia também deixar de lembrar do nosso saudoso colega, o Arani Calvalcante que, enquanto esteve aqui nessa casa, fez muito, não só pela nossa saúde, mas por toda a população da nossa cidade por todas as áreas que possam ajudar a nossa população. Mas a Câmara Municipal, após pedido do vereador professor Chiquinho, pode abrir uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a Casa de Saúde e Maternidade de Caxias, da família Coutinho. Depois que a vereadora Cíntia Lucena apontou em discurso da tribuna da casa que o estabelecimento de saúde recebe por mês mais de um milhão de reais de dinheiro público estadual e quase a população não utiliza os serviços lá oferecidos. Há exemplos de tomografia, ressonância magnética e exames laboratoriais. Além disso, recursos municipais repassados por gestões anteriores também podem ser investigados. Até exames laboratoriais. Eu não sabia, presidente, que na Casa de Saúde se fazia exame laboratorial pelo SUS. E eu fiquei surpresa, porque eu não sabia, minha gente, eu não sabia que a Casa de Saúde, onde é que marca ressonância e tomografia em Caxias, meu povo? Eu não sei, eu não sei nem por onde começa, mas lá tem. Após a declaração da vereadora, o professor Chiquinho pediu ao presidente da Câmara, Teódulo Aragão, que abrisse uma comissão parlamentar de inquérito para que investigue os repasses. E dinheiro público tem que ser respeitado e essa Casa é responsável por fiscalizar dinheiro público. Portanto, nobre presidente, eu peço a vossa excelência que aqui a gente forme uma comissão parlamentar de inquérito. O presidente Teódulo Aragão pediu ao vereador que formalize um pedido junto à Secretaria da Casa. Vereador, faça o pedido oficialmente e entregue à Secretaria para poder a gente encaminhar. Cíntia Lucena também destacou a dificuldade para regular pacientes do município para o hospital macro-regional. Às vezes, para se conseguir uma ressonância, você tem que ter alguém conhecido lá dentro para poder marcar. Ainda sobre a Casa de Saúde, o vereador Tiago Vila Nova revelou informações que demonstram o quanto de dinheiro público teria sido destinado à Casa de Saúde em gestões anteriores. Durante a gestão do saudoso Humberto Coutinho e durante a gestão do seu Léo Coutinho, esses repasses eram feitos diretamente da Prefeitura para a Casa de Saúde. Após 2 de outubro de 2016, após a derrota do seu prefeito Léo Coutinho, esses repasses passaram por volta do dia 10 de outubro, se eu não me engano, 2016. Exatamente. Eles formularam um documento e passaram esses repasses direto do Estado para a Casa de Saúde, para que a nossa Prefeitura não pudesse estar investigando, não é isso? E nem interferindo no valor desse repasse.